Poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor Deus. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus. Deus poderoso, aleluia, digno de louvor, digno de louvor, amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus. Deus poderoso, aleluia, digno de louvor, digno. Aleluia, tu és santo, santo, santo é o Senhor, santo. Digno, digno de louvor, digno, aleluia, amém, aleluia, que manhã gloriosa, que manhã gloriosa, aleluia, alguns vão descer as águas do batismo, Senhor, e se a tua palavra, Senhor, ela se alegra com um, apenas um, mas há uma multidão a Deus que vai descer as águas sepultados no batismo contigo, Senhor, aleluia, crucificados em ti, sim, Senhor, aleluia, o céu está em festa, e a igreja também precisa se alegrar, ei, não é mais um culto normal, não, um culto comum, é um momento especial, o céu se movimenta, aguarda a chegada, sim, de novos adoradores, Deus soberano, aleluia, santo, adora ao Senhor, aleluia. Aleluia, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, aleluia, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, aleluia, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, aleluia, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, aleluia, agora vivo, não mais eu, aleluia, aleluia, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, levarei, eu também, minha cruz, até por uma coroa troca, oh, bem bonito, bem bonito, sim, eu amo a mensagem, sinta a presença, aleluia, eu a vou, sinta a presença, aleluia, até morrer, eu a vou, eu a vou, levaremos o Senhor. Há uma igreja seu que não vai se abalar, não vai desistir. Minha, até por uma coroa, coroa troca. Aleluia, aleluia. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencido em ti, Senhor. Improvável, improvável. Improvável, mais escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Improvável, mais escolhido. Incapaz, aleluia, glória em ti. Não perca essa oportunidade nesta manhã. Adore, adore ao Senhor. Aleluia. Era improvável, mas foi escolhido. Foi escolhida. Aleluia. Aleluia. Adorado e glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluia. E você pode bater palmas nesta manhã. É pra Ele, é por Ele, é para Ele todas as coisas. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Jesus. É manhã de nós estarmos recebendo novos integrantes do Exército de Cristo. Amém. Não esqueça o que eu falei pra você no início aqui. Não canse. Descanse. Quando cansar, ao invés de desistir, aprenda a descansar. O problema é que quando a gente está cansado, Quantas vezes a gente conversa com alguém e diz, larguei tudo. Abandonei tudo. Não quero saber de mais nada. Não quero mais saber. Mas por que que tu fez isso? Porque eu estou cansado. Porque eu estava cansada. Quando tu estiver cansado e cansada, aprenda a descansar. Aprenda a colocar toda essa dor, toda essa angústia, todo esse medo, todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa amargura, todo o ressentimento. Tudo que esteja magoando, entristecendo teu coração nesta manhã, coloca nele. Está vendo ali a cruz? Larga nos pés da cruz. Porque o culto não é para o Cláudio. O culto não é para o pastor Paulo. O culto não é para a madureira. O culto é para Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Portanto, deixe os teus ressentimentos, as tuas dores, os teus problemas e te lembre que tu está aqui por causa de Deus. Lugar de perder tempo não é na casa do Senhor. Na casa do Senhor, nós ganhamos tempo. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Pastor Paulo. Pastor Paulo. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor a esta igreja linda, onde estamos sentindo nesta manhã a presença do Todo-Poderoso. Feche os teus olhos, largue as suas mãos. Oh, aleluia. Decola da terra agora. Sai da terra. Oh, aleluia. Aleluia. Ultrapasse as nuvens. Oh, entra na sala do trono agora. Na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Derrama a tua alma. Derrama o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver que chorar, que chore. Se tiver que cantar, que cante. Se tiver que gritar, que grite. Aleluia. Mas sinta a glória dEle. Sinta a unção que vem dEle. O poder que desce nesse lugar. Há uma nuvem de Deus descendo aqui. Aleluia. Deus falava da nuvem com Moisés. Ele fala de uma nuvem com o Seu povo nesta manhã. Te alegra no Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Continua com os teus olhos fechados. Pastor Luiz Melo. Vai passar aqui agora e vai fazer uma oração com todo o povo de Deus agora. Glória a Jesus. Deus Todo-Poderoso. Chegamos na tua presença mais uma vez em oração. Meu Pai, nesta manhã, Senhor, em que muitos, Senhor, descerão as águas do batismo. Celebrando, Senhor, o novo nascimento, Senhor, meu Pai. A tua presença, Senhor, já se faz aqui neste lugar. Nós já podemos sentir o toque, Senhor, das tuas mãos poderosas. Renovando, fortalecendo, Senhor, levantando, Senhor, aquele que está caído. Fortalecendo aquele que está fraco. Animando aquele que está desanimado, meu Pai, segundo a tua misericórdia. Meu Deus, manifesta a tua graça, a tua glória sobre nós. Recebendo a nossa adoração no trono da tua habitação, meu Pai. E manifestando aqui esta manhã a nuvem da tua Shekinah. Meu Deus, não deixa ninguém ficar indiferente. Não deixa ninguém sair daqui, meu Pai. Da mesma forma que entrou, Senhor. Atrai, meu Deus, a nossa atenção. Atrai, Senhor, o nosso coração, Senhor, com os teus laços de amor aqui nesta manhã, meu Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo. De forma que esta manhã venha a ficar marcada na nossa história, Senhor. De forma que cada um que aqui chegou nesta manhã, Senhor, saia deste lugar revestido da tua glória, da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Até por uma coroa troca. Amém. Glória a Deus. Um pouquinho de paciência, mais, um minutinho mais de pé. Pastor Felipe vai passar aqui. Ele tem uma mensagem de Deus pro nosso coração essa manhã. E Pastor Fernando vai estar aqui orando pelo servo do Senhor. E vai estar nos trazendo agora uma palavra de Deus ao nosso coração. Aleluia, cumprimento para os irmãos e papás do Senhor, amém? Está gostoso esse lugar, uma prevença linda do Espírito Santo, não é mesmo? Estenda sua mão em direção à vida do Pastor Felipe. Vamos ter que estender pela vida do servo do Senhor, do Filho de Deus, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, sentindo a Tua presença, Senhor, nós apresentamos a Ti a vida do Pastor Felipe. Sabemos, Pai, que a voz é dele, mas o Espírito e a palavra de poder são Tuas. Por isso, usa ele mais uma vez nesta manhã e que os nossos corações possam estar preparados, Pai, com uma boa terra para receber a boa semente da Tua Palavra. E nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Após o Senhor, meus amados, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Tiago. Capítulo 4, verso 2. Quero agradecer a Deus, meu lugar, por estar vivo mais um dia. Também agradecer ao Pastor Paulo pela confiança. Deus abençoe-me, pelo amor de si. Meus queridos, hoje Deus tem uma palavra nas nossas vidas. Vou ser rápido aqui, porque temos bastante coisa que fazer ainda. Eu creio que Deus vai falar fortemente com você aqui nesta noite, nesta manhã. Amém? Estou acostumado a falar a noite. Capítulo 4, de Tiago, capítulo 4, verso 2, e o verso 3 diz assim. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Amém? Tome assento, por favor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria que você prestasse atenção, para que nós fôssemos rápido. Tem uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido nesses últimos dias, e cada vez mais eu tenho colocado em meu coração, é que quando estamos pregando, você não reverencia o pregador. Você não fica escutando para reverenciar o pregador. É porque quando o pregador fala, é o próprio Deus falando. Você perdeu a chastra da glória a Deus. É só para quem tem fé. É o próprio Deus dando conselhos para as nossas vidas e o nosso coração. Meus irmãos, nesses últimos dias, eu tenho notado alguma coisa, umas coisas diferentes, que eu quero compartilhar com os irmãos, a respeito da criação dos filhos. Hoje, você, não sei se você já deu de encontro com mães, que não permitem que os filhos comam o que é besteira, farinha, doce. E eles criam os filhos por alguns anos, sem os filhos terem um toque com isso. No começo, quando eu dei de encontro a primeira vez, uma pessoa dessa, ela era minha comadre, vamos dizer assim, e ela fez isso com a minha filhada, eu fiquei meio bravo, porque eu não podia, como dindo dela, não podia dar uma bala. E tu já experimentou fazer alguma coisa que a mãe não quer. O bicho pega para o nosso lado. E a minha comadre era muito brava. E ela criou a sua filha até quase os quatro anos, sem dar nenhum tipo de doce, nem tipo de farinha. E a menina parecia que nos comia com os olhos, quando nós íamos comer algum tipo de sobremesa perto dela, e a mãe não estava nem aí. A filha não podia comer, mas nós comíamos. E isso me deixava meio angustiado. Eu dizia, mas por que isso? Só que eu aprendi uma coisa muito extraordinária da parte de Deus. Essa mãe, na verdade, está provando o seu amor pelo filho, ou pela filha, muito mais do que aquela mãe que dá tudo que o filho pede. Por quê? Porque a mãe que dá tudo que o filho pede, pode causar no filho, ela quer somente fazer com que, aquele momento que o filho pede algo, seja alegre para o filho. Mas a mãe que não dá, ela está cuidando do futuro do filho. Amém? E ela entende que aquilo pode causar no filho uma diabetes, uma pressão alta. Eu tenho jovens aqui com 12 anos pré-diabetes, porque as mães deram tudo. E eu não julgo as mães porque eu fui assim. Eu não julgo os pais porque eu também fui assim. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no mundo espiritual é a mesma forma. Deus não é um Deus que dá tudo que nós pedimos, porque Ele é um Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos. Irmãos, vocês precisam entender que nós, como filhos, nós vamos, não vamos receber com carinho o não de Deus. Assim como os filhos não recebem com carinho o não do pai. Mas o pai e a mãe, ele não gostaria de dizer não para o filho. Ele gosta de dizer sim. Qual filho que pede algo para o pai e para a mãe, ele não vai querer dar. Mas quando o pai e a mãe diz não, é porque o negócio lá na frente não vai dar certo. E a mesma coisa acontece com o próprio Deus. Deus é um ser tão extraordinário que se Ele resolvesse atender todos os nossos pedidos, 100% das pessoas que estão aqui não estariam aqui. Mas Ele é um Deus tão extraordinário. Aleluia. Agora a porcentagem fica com você, mas para mim, 90% das minhas orações, a qual eu não tinha maturidade para fazer, que eu pedia algo a Deus, foram respondidas com o não. 100% de nossas orações são respondidas, mas as minhas, 90% eram respondidas com o não. Porque se Deus me respondesse sim com todas elas, eu não estaria aqui neste lugar. Entenda uma coisa, nós não estamos acostumados a ouvir o não. Nós somos pessoas ambiciosas. Você vai lembrar de Adão. Adão era um barro. Amém? Adão era um barro, sim ou não? Mas o próprio Deus o formou do barro, do pó da terra, e fez homem. O homem que antes era barro, agora é um ser humano. Além disso, para esse ser humano, Deus deu a ele o domínio sobre todas as coisas. Ele podia dominar sobre os animais, ele colocou o nome nos animais, ele dominava sobre a terra. Mas um dia, Adão não se contentou com isso, e decidiu querer ser igual a Deus. O homem que era barro ontem, queria ser igual a Deus hoje. É isso que o ser humano peca. É isso que o ser humano erra. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos proporciona. Nós sempre estamos ambiciosos a querer mais. E muitas vezes colocamos os carros na frente dos bois. Mas nessa noite, o Deus de amor, que provou para você que é um Deus de amor, está aqui dizendo para você, os não os que eu te dei, te fizeram homem e mulher cheia do Espírito Santo. Olha o que acontece. Um dia, Davi, em 2 Samuel, está triste no palácio. E o mais interessante, que em 2 Samuel, capítulo 7, vai dizer que ele não tinha mais nenhuma guerra. Ele estava vivendo um momento de paz. Davi tinha conquistado muita coisa. Os seus palácios, o seu financeiro, a riqueza do reino, estava tudo indo bem. Mas, de repente, Davi se entristece. E ele pensa consigo, como um Deus tão extraordinário, ainda não me permitiu fazer um templo para ele. A sua arca está atrás de cortinas. E eu estou aqui sentado no palácio. Parece até bom, o seu entendimento, o seu pensamento, a sua intenção. Mas Deus se indigna. E Deus diz, por acaso, Davi, tu se esqueceu de quem eu sou. Aleluia. Eu sou o Deus que te arranquei de trás das ovelhas. Eu sou um Deus tão poderoso, tão extraordinário, que eu te levantei, tu estava no monturo, no lixo, eu te levantei, coloquei no meio dos príncipes para comer na mesa, como um rei. Eu sou o Deus que posso todas as coisas. Porventura, eu deixaria de fazer algo. É porque não é o tempo, Davi. E para te falar mais, tu não vai construir um templo. Quem vai construir um templo, agora vai ser o teu filho. Tu não vai mais construir. Olha, olha, olha aqui, irmão. Nós estamos, somos pessoas tão ambiciosas. Nós somos pessoas tão egoístas. Que muitas vezes, nós não olhamos para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas nós olhamos para o que o Senhor tem feito na vida, dos outros. Se o Senhor te trouxe até aqui, Ele está dizendo, só está aqui porque eu sou o Deus da sua vida. Olha, da onde eu te tirei, da onde eu te arranquei. Para de andar cabisbaixo, triste por não conquistar algo. Esse conquistar algo, pode ser que eu não te dei ainda. Eu sou um Deus que tem tempo para todas as coisas. Eu não sou um Deus fora de tempo. Isso é o mais interessante. Meu Deus, diz não a nós. Se Ele dissesse sim a tudo o que nós queríamos, se estávamos ferrados. A Bíblia diz que Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, eles tiveram que também tiveram uma resposta de não de Jesus. Quando sua mãe foi até Jesus e disse, Senhor, quando tiver o teu reino, bota Tiago e João, tudo do teu lado direito, que eles se atentem no trono de Tiago. Irmão, pelo amor de Deus, os homens que eram pescadores ontem, agora estão querendo se assentar no trono junto com Jesus Cristo, ao lado direito de Deus. Você está entendendo? Essa questão de ambição, essa questão de egoísmo, não é nosso, somente a nossa geração. Essa questão de ambição, egoísmo, de querer sempre mais aquilo que nós podemos ter, muitas vezes, e toda a história humana acontece. Mas Deus está aqui dizendo para você, eu te amo tanto, aleluia, que eu sou um Deus tão poderoso, que eu digo não às suas orações, para que você entenda a madureza, tenha experiência, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pediu. Agora existe as pessoas que pedem sem saber o que pedem. Você vai lembrar de Raquel, em Gênesis capítulo 30, ela era uma mulher estéreo, Jacó casou com ela, trabalhou por cerca de 14 anos para casar com Raquel, casou com Lia e Raquel, Raquel era estéreo, Lia tinha filhos, de repente você vai ver em Gênesis 30, que Raquel está triste, e com inveja da irmã, porque ela não tem filho, e ela começa a se desesperar, ficar cabisbaixo, a botar a culpa em Jacó, diz, olha, eu estou assim por causa de ti, daí Jacó se irrita, diz, por acaso eu sou Deus, que te serrei a tua madre, por acaso eu sou Deus, que posso te fazer estéreo, e ela está indignada, de repente Deus, permite a ela, que ela tenha um filho, e ela coloca o nome de José, sabe o que José significa? Eu quero ter outro filho, irmão, ela não podia ter filho, Deus dá um filho, sim ou não? Já era para ela estar feliz, o certo era ela colocar um nome, que significasse, Deus me ouviu, e sabe, e me conhece, e por isso eu sou grata, mas não, ela coloca o nome de José, eu não quero só esse, eu quero ter mais filho, e você sabe a história? A Bíblia diz que Raquel vai ter outro filho, e no dia do seu parto, ela morre, e não vê o seu filho nascer, tem coisas que nós pedimos, que Deus nos livra, para que nós não venhamos cair logo depois, irmão, o que nós precisamos entender, é, que Deus não vê, o que o homem vê, aleluia, irmão, eu consigo contemplar aqui, o que está acontecendo, eu consigo contemplar o seu rosto, aqui dentro, eu consigo, eu consigo ver, o que está acontecendo aqui dentro, passou o sentado, passou o Fernando, está aqui, Viviane está aqui, Kleber está aqui, Kleber cantou tal hino, Kleber falou tal coisa, agora o que está acontecendo lá fora, eu não consigo enxergar, o que está acontecendo nas esquinas, eu não consigo ver, o que está acontecendo dentro da minha própria casa, eu não consigo ver, aleluia, o que está acontecendo com os meus vizinhos, eu não consigo ver, o que está acontecendo com a juventude, a qual a gente é pastor, não consigo ver, o que está acontecendo com as congregações, eu não consigo ver, mas o meu Senhor, está aqui dentro, está nas esquinas, está na minha casa, está nas congregações, está no meu ministério, está em todos os lugares, o problema, é que nós pedimos algo, pensando no presente, o que os nossos olhos veem, mas o meu Senhor, vem além da curva, aleluia, você já se deparou, com estradas, que você não conhece, e de repente, tem uma plaquinha, dizendo, curva acentuada, e você freia, porque você não sabe, o que pode ter além daquilo ali, mas se você passar rápido, pode ser que tenha um acidente, pode ser que tenha, uma parede de pedra, e você vai bater nessa pedra, pode ser que o carro, cambaleie, gire no asfalto, e por isso tem aquela placa, cuidado, calma, você não conhece, o que está além da curva, mas o meu Senhor, já passou aquela curva, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, isso é o mais interessante, só que nós irmãos, nós somos tão limitados, ontem mesmo eu coloquei no Facebook, uma postagem dizendo, a gente ama ter o controle, nas nossas mãos, a gente ama ter o controle, nas nossas mãos, a gente gosta demais, que a gente consiga, controlar as coisas, controlar o filho, controlar a esposa, controlar o emprego, controlar o financeiro, tudo caminhando, do seu devido lugar, mas quando o Senhor, nos toma para depender dele, o controle sai fora, de nossa mão, agora o controle, não depende de você, mas depende do próprio Deus, só que nós somos humanos, e na nossa humanidade, nós ficamos desesperados, eu sempre encontro, esse testemunho, um certo dia, num congresso de escrituração, das irmãs aqui, uma irmã me chamou, no final do culto, e estava todo mundo, eu estava sentado aqui assim, e de repente, ela olha para o lado, eu já não estava mais ali, eu estava abraçado, no visitante, ela olha, diz, cadê o moço que estava aqui? Aí eu pego, e levanto a minha mão, pensando, agora Deus vai me olhar, e vai dizer, tu vai andar em avião, tu vai ser conhecido, eu vou te levar, por vários lugares, Miami, Nova York, Disney, tu vai ser conhecido, nessa terra, daí ela olha, me olha e diz assim, até quando filho? Até quando? Tu vai tentar, com o seu próprio braço, eu sou um Deus, que te pego para mim, a partir de hoje, tu vai entender, o que é dependência de mim, tu vai viver, de milagre, em milagre, quando as pessoas, escutaram isso, ou saí na porta, os irmãos, encobrimentados, diziam, que benção essa profecia, irmão, eu não dormi a noite, a noite inteira, porque se eu vou viver, de milagre, em milagre, significa que tem um, profecia, aleluia, e Deus falou, muito forte, naquela profecia, dizendo, eu vou te quebrar, aleluia, irmão, que aconteceu comigo, naquele ano, ele me quebrou financeiramente, quebrou moralmente, o Senhor, me despedaçou, mas eu digo uma coisa, para você, depender de Deus, é a melhor escolha, que eu fiz, na minha vida, saiu fora do meu controle, e quando sai fora do meu controle, acontece isso, às vezes, em nosso ministério, as coisas estão indo, tudo no seu devido lugar, às vezes, entrar na igreja, tudo está aí, no seu devido lugar, tu sabe, já tem a receita certa, onde eu conversava com um irmão, e dizia, nós tínhamos a receita certa, na juventude, quando a juventude, parecia que estava, meio cabisbaixa, eu botava a campa dentro, fazia alguma coisa, ia para o movimento, e as pessoas voltavam, hoje já tentei de tudo, e parece que as pessoas, não acordaram, é Deus dizer, tu não depende de ti, tu depende de mim, por isso, te coloque diante de mim, quando sai fora da nossa receita, o negócio fica feio, a gente é acostumado, a gente tem o controle das coisas, aleluia, mas o Senhor está dizendo aqui, por acaso, eu não sou Deus, que não controlo a sua vida, eu te conheço mais do que você mesmo, vocês pedem, não recebem, porque não sabeis pedir, é o que diz Tiago, vocês cobiçam coisas, mas não tem, simplesmente porque vocês cobiçam, para a sua própria vaidade, vamos ver o que é, se submeter ao não de Deus, está escrito em Mateus capítulo 7, e verso 7, nós somos limitados, e muitas vezes nós pedimos, em Mateus 7,7, tem aquela mensagem, aquela do versículo conhecido, impedir-se, impedir-se, dar-se-vozá, bater, bater, e abrir-se-vozá, qual é o filho, que pede pão ao seu pai, e ele dá escorpião, qual é o filho, que pede pão ao seu pai, e ele dá uma pedra, o problema, que nós estamos vivendo um tempo, não é que nós estamos pedindo pão, nós estamos pedindo escorpião, e pedra, nós estamos pedindo algo, que nos faça tropeçar, que nos machuque, e o Senhor está dizendo para você, o que eu tenho para você, não é escorpião, e nem pedra, o que eu tenho para você, é pão, o que eu tenho para você, vai matar sua fome, aleluia, vai saciar a tua sede, eu sinto a presença do Espírito Santo, neste lugar, eu sinto Deus falando com você, e comigo nessa noite, nessa manhã, Deus está dizendo a nós todos, o meu não, vai acrescentar na sua vida, coisas extraordinárias, qual é a porta, aberta e fechada por Deus, porta aberta e fechada por Deus, são a mesma coisa, são a mesma coisa, nós olhamos e a porta está fechada, mas Deus olha, e para Ele é a mesma coisa, aleluia, porta aberta e porta fechada, para Ele é a mesma coisa, Ele sabe o que tem do outro lado, Uramana Suiandaraia, ah Deus, abre essa porta para mim, e Deus disse, não, Deus, por favor, é a melhor coisa que pode ter, filho, e o teu ministério, Uramana Suiandaraia, um ano passado, eu falei aqui, tirar uma oferta, eu falei, irmãos, Deus é tão poderoso, antes do verão, eu falei, Deus é tão poderoso, irmão, não deixe de fazer as coisas do Senhor, para ir atrás de riqueza, nós estamos entrando no verão, aí entrou um irmão, indignado comigo no Facebook, meteu o pau em mim, mas meteu, ah Filipe, que tu é isso, que tu é aquilo, tu não sabe o que eu faço, irmão, por acaso, o teu Deus não é poderoso, para abrir uma porta, para não te atrapalhar, o teu Deus faz coisas extraordinárias, o teu Deus é tão maravilhoso, que para Ele, 100% é menor que 90, Uramana Suiandaraia, quando a gente fala disso, as pessoas não gostam, mas para o meu Deus, 90% é muito maior do que 100, entrega 10 na mão dele, para ver o que ele pode fazer, aleluia, quem está entendendo aqui, da glória a Deus por isso, Romanos 8 e 26, diz que o Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sabe o que é gemidos inexprimíveis, já estou acabando, é você não saber pedir, e o Espírito Santo pedir por você, sabe aquele momento, que você diz, Senhor, abre a porta do emprego, o Espírito Santo fala isso, abre a porta do emprego, aquele emprego Senhor, que eu vou ganhar muito Senhor, que eu vou ganhar, não sei o que Senhor, assim que eu vou ganhar, aí o Espírito Santo fala, perto do Pai, Pai, não há, porque Ele vai deixar de fazer as suas coisas, aleluia, por a mano, Pai, Ele vai se perder, Ele vai acabar no abismo, Ele vai atrás de riquezas humanas, Ele vai atrás daquilo que é material, Pai, Ele vai acabar se perdendo, Pai, abre essa porta do emprego, essa aqui é boa para Ele, Ele vai ganhar um pouquinho menos, mas o menos na tua mão é muito maior, Você está entendendo? O não de Deus é muito maior, muito melhor para nós, nós temos que orar e pedir, mas temos que nos alegrar quando Deus diz não, quando oramos, não peça por vaidade, mas sim por alguma necessidade, ore por salvação, ore por salvação da sua família, isso é necessidade, ore por dons espirituais, não por vaidade, mas para a glória de Deus, irmão, dobre o seu joelho, não peça por vaidade, não coloque os seus olhos no que é terreno, mas coloque nos seus olhos, seus olhos naquilo que é eterno, aí sim, Deus vai te responder, aí o sim de Deus vai vir sobre a sua vida, se colocamos de pé, pega o violão hein Kleber, rapidinho, feche os seus olhos por favor, rapidinho, você, você já teve um momento que Deus respondeu não, você já teve alguma coisa que você pediu para Deus, e Deus disse não, não deu certo, aí passou um tempo, e você olhou para trás e disse, ainda bem que não deu certo, uma vez eu cheguei para o pastor Paulo, eu estava feliz da vida, feliz, eu queria muito uma casa, queria muito um apartamento, meu sonho era uma casa, meu sonho era uma casa, eu queria uma casa para morar, eu morava atrás, eu escuto minha mãe, eu morei por 15 anos, e um dia apareceu um negócio para mim, um apartamento todo momilhado, coisa mais linda, era um apartamento que minha esposa botou o olho, e disse, meu Deus do céu, que coisa linda, eu quero um mês, e veio na minha mão, aí a pessoa fez a proposta, e falou para mim, faz a tua proposta, só que o apartamento era caro demais, e além do que eu, o que eu queria era uma casa, mas ali eu já estava pensando, no apartamento todo momilhado, tinha que pagar mil e poucos reais por mês, tinha que dar o meu carro, e eu cheguei em cima desse altar aqui, e eu disse, antes de eu fechar esse negócio, eu tenho que conversar com o pastor, só que o mais interessante, é que eu já sabia a resposta, eu estava feliz, porque eu queria muito, mas eu sabia a resposta, que não era o que eu estava fazendo, e eu cheguei aqui, e falei, pastor, pastor, o negócio é assim, 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 e o pastor, ele tem uma frase, que a gente sabe que é não, e não, e não, que é, bate, quando ele falou, bate, eu fiquei, deixa eu ver se o senhor ia abrir, vai lá filho, vai lá, Deus é curto, então vamos orar, vamos colocar em oração, sei não, irmão, eu fui para casa, bem indignado, falei com a esposa, a esposa estava, preparando até, chá de, de casa nova, as amigas já estavam todas convidadas, tinham feito um grupo, o negócio estava fechado, e um dia eu vim no culto, logo depois eu vim no culto, cheguei aqui no culto, a palavra do senhor falou, que mais falou, e dentro de mim, Deus falava, não faz, não faz, não faz, eu disse, senhor, tá bom, eu aceito, e a minha esposa? Como é que eu vou fazer? pode ser que eu fique sem casa, sem esposa, porque eu sonho dela, cheguei em casa, entrei dentro, da porta, disse, é agora ou nunca, já vou preparar, que ela está sem xícara, sem nada da mão, brincando, cheguei para ela, disse, amor, eu não tenho que conversar, vamos lá no quarto, eu preciso conversar, irmão, ela já chegou no quarto, quando eu abri a porta, eu entrei, traz a cama assim, escondendo, e ela entrou, quando ela entrou, ela já entrou chorando, eu disse, eu tenho uma coisa para te falar, ela disse, eu sei o que é, não é para nós comprar a casa, porque Deus já falou comigo, aleluia, eu disse, eu tenho chá de casa nova, ela disse, eu não sei, não faço, não preciso, as mulheres fizeram igual, ficaram com pena dela, mas no meio de uma pandemia, quando nós não esperávamos, quando eu desencanei, quando eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer as tuas coisas, eu vou fazer o teu ministério, se o Senhor quiser dar, o Senhor dá, mas agora, a partir de hoje, eu não coloco mais expectativa terrena, no meio de uma pandemia, o Senhor me deu uma casa, do jeito que a minha esposa queria, e o mais interessante, não gastei um real de entrada, não gastei um real, para colocar móveis dentro da minha casa, ganhei tudo meus irmãos, até o jardim eu ganhei, porque Deus é todo, poderoso, sabe porquê, porque Deus é poderoso, Ele sabe o que está além da curva, feche os teus olhos, Deus Pai, Deus Eterno, é diante da tua presença, que colocamos a vida de cada pessoa, neste lugar, que essas, essas pessoas, que vão descer o batismo, Pai, vão descer as águas, que possam entender, Senhor, que nem todos os seus desejos, serão atendidos pelo Senhor, Pai, maldito é o homem, que é entregue aos seus próprios desejos, isso é um jeito, Senhor, meu Deus, do Senhor julgar o ser humano, entregar os nossos próprios desejos, ainda bem, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que manda nas nossas vidas, obrigado por dizer não, muitas vezes, obrigado, ó Pai, por nos aguentar, tem misericórdia, muitas vezes, na nossa forma, como somos mimados, Pai, mas o Teu nome seja santo, poderoso, majestoso, é a Tua vontade que interessa, e não a nossa, em nome de Jesus, não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara, a esperança viva, a Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor, que restaura meu ser e a vergonha desfaz, queridos, os padrinhos dos novos soldados, saiam ali fora, para entrar com eles, e continuam esse louvor que está lindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, do meu coração, sermos inundados, por Tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher este lugar, é o desejo, do meu coração, sermos inundados, por Tua glória, Senhor, Glória a Deus, que palavra de Deus, para o nosso coração, né, às vezes não é muito bom ouvir um não, aleluia, mas aqueles que, aqueles que acostumam só com o sim, se estragam, terminam se estragando, porque ficam muito sensíveis, na verdade, não ficam malháveis, termina, não dando um crente bom, mas quando ele sabe ouvir um não, quando ele entende, que o Pai, às vezes diz não, porque ama ele, então ele dá um crente bom, que Deus abençoe, começa nesse momento, então, o nosso batismo, já estão se preparando ali fora, Glória a Deus, pode tomar assento, queridos, tome assento, na hora eu peço para vocês ficarem de pé de novo, mas vamos continuar glorificando ao Senhor, eu peço que alguns diáconos, diaconiza, nos dê o sim, quando nós pudermos começar, pastor ali, só esperar mais um momentinho, enquanto isso, irmão Kleber, vão entrando mais um louvor ao Senhor, Glória a Deus. Tu és soberano, sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor, absoluto, tudo o que existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano, sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor, absoluto, absoluto, tudo o que existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Amém, queridos. A igreja vai ficar de pé, e neste momento, começará a entrar na igreja, os vencedores, os novos soldados, aqueles que um dia ouviram a voz, do Espírito, e se renderam perante a palavra de Deus, pode vir vindo, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Irmão Volmir Zonato, 3 anos, 3 anos, mas ele tinha feito um voto com Deus, eu vou descer as águas, Aleluia, e vou fazer a obra, que Deus quer que eu faça, Irmão Alice, sempre deu, muita assistência, e hoje está trazendo, Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente, Graças a Deus, Glória a Deus, Irmão Olga, outra Olga, as Olga são bênção também, Glória a Deus, com muito carinho, Glória a Deus, pode passar ali, Irmã Terezinha, trazendo a Sinara, Bruna, Bruna, Sinara é essa aqui, trazida pela irmã Valéria, bem-vindo, a família de Deus, que Deus abençoe, Glória a Deus, mais um soldado valente ali, Chico Mendes, Chico Mendes, Cidreira, 17, Tramandaí, Aleluia, Glória a Deus, Deus está levantando, reforçando o exército, Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor, vai adorando a Deus, vai dando glória a Deus, que coisa linda, é nós ver as pessoas, que se converteram, descendo as águas, mais um valente aí, Capão da Canoa, né, Glória a Deus, bem-vindo, valente de Capão da Canoa, Glória a Deus, que Deus abençoe, Glória a Deus, demora um pouquinho, porque é das fotos ali, mas é necessário, né, foto é necessário, Glória a Deus, uma valente de Deus aí, decidiu, tomou a decisão, quer servir a Deus, Capão da Canoa, Capão da Canoa, Glória a Deus, bem-vindo, a família de Deus, pode chegar mais perto, mais perto um pouquinho, para dar mais lugar, Glória a Deus, olha um valente, olha um valente, chegando aqui, qual é seu nome? Da onde? João Pedro, de Capão da Canoa, bem-vindo, queridos, pode ser ali, naquele cantinho ali, Glória a Deus, ao Senhor a honra, glória e louvor, graças a Deus, Jesus é lindo, Irmão Paulo Teixeira, está trazendo a sua esposa, e ele vem com ela, até aqui na frente, ah não, vai, vai ficar com o neném, nossa Paloma, que Deus abençoe, Glória a Deus, Graças a Deus, Graças a Deus, Parque 2, trazendo candidatos às águas, Deus abençoe, bem-vindo ao Exército de Deus, como é que é seu nome? Ludeise, Ludeise, Paloma, Glória a Deus, A nossa querida Áurea, manhã com Deus, veio no culto de manhã com Deus, se apaixonou por Jesus e hoje está descendo as águas do batismo, uma soldado de Deus. Bem-vindo, minha querida Áurea, glória a Deus, Jardim Atlântico, é Jardim Atlântico? Glória a Deus, trazendo vidas para Jesus, como é seu nome, querida? Atawane, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, Deus levantando nova geração, novos soldados na frente da batalha, glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um soldado, entrando nas fileiras, que maravilha, como é seu nome, querido? Darcy, Mariluz, Mariluz, passe ali, queridos, que vençam, que alegria, a gente está muito feliz pela vinda de vocês, Deus abençoe, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, mais um casal, casal, é um casal? É, glória a Deus, trazido pelo pastor Filipe, que alegria, queridos, vocês não imaginam o prazer que vocês nos dão, graças a Deus. Vamos fazer uma segunda fila aqui, deixa um espaço, vamos fazer uma segunda aqui, isto. Glória a Deus, rainha do mar, para Jesus, mais um soldado valente, como é seu nome? Marcelo, aqui assim, segunda fila aqui, glória a Deus, que bênção, isso nos dá tanto prazer, tanta alegria. Glória a Deus, mais uma soldada aí de Cristo, que maravilha, que bênção, seu nome? Alá, Isa, glória a Deus, que bênção aqui, querido, ó. Aqui, Isaac, está chegando, Isaac, bem-vindo, glória a Deus. Irmão Ivo, fica do lado do teu afilhado ali. Anderson, e que bênção, glória a Deus, bem-vindo à família de Deus, maravilha. Indianópolis, que bênção, glória a Deus. Mais um casal, irmão Diogo, irmã Daniela, Indianópolis, bem-vindo à família de Deus, glória a Deus, aqui assim, graças a Deus. Mais uma soldada, mais uma soldada, entrando nas fileiras do Exército de Deus, seu nome. Evelyn Cidreira, que bênção, pode passar aqui, Evelyn. Graças a Deus, está chegando mais cidreirenses aí, maravilha de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, que lindo, que lindo para Jesus. A igreja crescendo, a igreja marchando, a igreja caminhando. Glória a Deus. É seu nome? Chico Mendes? Marilei Chico Mendes, que, ó, querida. Pode vir com ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegando uma soldada aqui, valente, vai até o fim. Glória a Deus, como é seu nome? Letícia. Tá onde? Letícia Cidreira. Letícia Cidreira. Passe ali, queridos. Glória a Deus, que alegria. Glória a Deus, que alegria. Glória a Deus Olha o soldado de Jeová Graças a Deus Amém Bem-vindo Marcos da Rainha do Mar Aqui querido, naquele cantinho ali Que benção Glória a Deus Maravilha de Deus Glória a Deus Olha quem vem chegando Uma soldada de Jesus Que vai empunhar a espada da palavra Glória a Deus Que benção É seu nome Maria Cirlei Rainha Eita Rainha do Mar Glória a Deus Vou parar aqui assim querida Terceira fila Isto Bem-vindos Graças a Deus Quem vem chegando aí Aleluia Uma valente de Deus Tomou a decisão Glória a Deus Kathleen de Cidreira Que benção Bem-vindo queridos Glória a Deus Acabou-se os vasos Amém Glória a Deus Aqui está meus queridos Onde é que está as fotos aí? A nossa fotógrafa ali já está vindo Esse cenário bonito Talvez faz parte de um dos cenários Mais lindos que a igreja tem É quando novos soldados Se decidem Aleluia Decidem com firmeza Decidem de ir até o fim A Bíblia diz em Apocalipse 2 e 10 Ser fiel Até a morte E dar-te-ei A coroa da vida Olhe pra mim Os que vão se batizar Olhe pra mim Alguns Na caminhada Iniciam a caminhada Mas no meio do caminho Olhe pra mim No meio do caminho Quando muitas vezes o vento sopra Quando muitas vezes as nuvens Tapam o sol por momentos É por momentos Porque ela não vai tapar o sol pra sempre Muitas pessoas voltam atrás Largam a Bíblia Largam a espada Como disse o pastor Felipe Às vezes porque recebe um não Estou voltando pra casa Estou voltando Não quero mais saber Vocês serão tentados a isso A voltar atrás Mas se vocês for fiel até o fim Até o fim Eu disse no curso de batismo Que batismo é um casamento A gente casa Com o noivo mais lindo que pode existir Que é Cristo Aleluia Quando a gente casa O pastor sempre diz Na cerimônia de casamento É até que a morte o separe É até que a morte o separe E eu digo isso pra vocês Esse casamento Esse casamento É até que a morte o separe Aleluia E esse a morte não consegue separar Porque a gente sai daqui Se encontra com ele lá Não tem jeito Glória a Deus Você nunca mais vai se separar dele Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Olhe pra mim Você pode ver que eu já estou quase chorando De tanta alegria De tanta emoção De ver vocês vestidos de branco Assumindo o compromisso Ao lado do seu líder Ao lado do seu líder Lá na congregação Lá naquela cidade Ao lado do seu pastor Aqui na sede Nas lideranças Aqui E você dizendo Conte comigo Conte comigo Eu quero estar do seu lado Eu quero ser parceiro Eu quero ser parceira Em tudo Eu quero participar Da igreja Eu não quero simplesmente Fazer parte Eu quero participar Da igreja Aleluia E Deus vai abençoar Grandemente A sua vida Eu preciso separar agora Vocês um pouco Dos padrinhos Eu quero que vocês Dê Os três passos pra frente Só os que vão se batizar Pode chegar aqui Mão um pouquinho Isso Glória a Deus Nós vamos agora Fazer os nossos votos Os nossos votos Ao noivo amado A Jesus Glória a Deus Todos aqui estão se batizando De livre e espontânea vontade Alguém Forçou vocês Alguém Obrigou vocês Alguém Diz pra vocês Se vocês Não se batizar Então vai embora Dessa casa Ninguém disse É Deus que tocou No coração Aleluia Uma bela noite Um belo dia Talvez você amanheceu Dizendo Eu quero me batizar Quem fez isso Foi o Espírito Santo Né Tocou no coração De vocês Enquanto vocês Dormiam O Espírito Santo Dizia assim Quando ele acordar Eu vou tocar nela Eu vou tocar nele Porque eu preciso Desta pessoa Nas fileiras Do meu exército Que você está aqui Como soldado De Cristo Soldado valente Soldado que não desiste Nunca Que vai até O fim Diga comigo Eu Irei Até o fim Glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor Glória a Deus Levante a sua mão direita Diga assim Eu prometo Diante da igreja Do pastor Diante dos céus Eu serei fiel Até a morte Eu caminharei Ao lado da minha liderança Não deixarei a minha cruz Mesmo quando o vento soprar Mesmo quando as nuvens surgirem Eu continuarei fiel E eu declaro Com os meus lábios Que eu estou me batizando De livre e espontânea vontade Eu estou me batizando Porque eu amo A Jesus De todo O meu coração Amém E amém Glória a Deus Agora Vire-se com a frente Pra lá Vire-se com a frente Pra lá Glória a Deus E nós vamos agora Pedir que os nossos Batizandos Desçam as águas Agora Presbítero Ivonir E o presbítero Joel Com seus vasos De Deus Glória a Deus Eu quero passar aqui em cima agora E pedir Que o padrinho Pegue O seu afilhado A sua afilhada E suba as escadas Para que desçam As águas Glória a Deus Isto Glória a Deus Pastora O teu coração Em ti já habita Plena salvação Se o caldo é estreito A porta É doer Não demores Vem No portal da vida Cristo achará Ao fim dar a lida No céu Tu estarás Glória a Deus Primeiro soldado Desce as águas Pode descer as águas O segundo A irmã Áurea tem que descer sozinha Ela tem que descer sozinha Ela tem um probleminha Glória a Deus Rapidinho irmãos Ajudem Graças a Deus Pode Descer também Pode descer Graças a Deus Olhem pra mim As que vão ser batizadas Olhem pra mim Preciso que vocês olhem pra mim Não olharam ainda Olhem pra mim Vocês creem que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela vossa própria Confissão de fé Que é em Deus Sejam batizadas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória a Deus Um aplauso Bem forte Aleluia Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Já desiste as águas Glória a Deus Glória a Deus E do Espírito Santo Tens ainda Tens ainda O Padrinho da Moura Não vieram Está aqui Eu vou ajudar ela E do Espírito Santo Cristo achar Cristo achará Cristo achará Ao fim Dar a lida Olha pra mim Olha pra mim Vocês creem que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela vossa própria confissão De fé que é em Deus Sejam batizadas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória a Deus Mais duas Mais duas Mais duas Nossas fotógrafas aqui São profissionais Está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo achará Ao fim Dar a lida Olhem pra mim Olhem pra mim Vocês creem que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela vossa própria confissão Que são de fé Que é em Deus Sejam batizadas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória a Deus Novos soldados Vamos dar um aplauso Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Está feito Está feito Está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo achará Ao fim Ao fim Ao fim Ao fim dar a lida Pode descer Pode descer Pode descer Meu querido Você creem que Jesus Cristo É o verdadeiro É o verdadeiro Filho de Deus É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Pode descer Pode descer Olhem para mim Olhem para mim Vocês creem que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela tua própria confissão De fé Que é em Deus Seja batizado agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vamos aplaudir Oh, aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Nosso querido Chegou o dia Chegou a hora Pode descer ali querida Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Olha para mim querido Você crê Que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela tua própria confissão De fé Que é em Deus Seja batizado agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vamos aplaudir Vamos aplaudir Ei, maravilha de Deus Glória a Deus Pastor Luiz Melo Já está esperando Oh, aleluia Graças a Deus Bem-vindo a família da fé Glória a Deus Isso, pode descendo Dá a máscara para alguém Segurar aí Isso, dois, dois Pode descer o outro Cristo achará Cristo achará Ao fim dar a lida Muito bem Olha para mim querido Você crê que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela tua própria confissão De fé Que é em Deus Seja batizado agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vamos aplaudir Jesus Sogra e Gênero Que privilégio ser batizado Junto com a sogra Glória a Deus O caminho é estreito A porta é tão frio Está muito frio essa água? Não Está frio Olha para mim queridos Olha para mim Vocês creem Que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador Da sua alma Pela vossa própria Confissão de fé Que é em Deus Seja batizado agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir Jesus E maravilha Glória a Deus Graças a Deus Glória a Deus Que festa Que alegria Que emoção Aleluia Irmão Alguém Muito bem Pode descer querida Ajudem ela Por favor Irmãos Tudo está feito Não demores Não demores bem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Rapidinho 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 Olhem para mim Olhem para mim Olhem para mim Vocês creem Que Jesus Cristo Olhem para mim Se não olhar para mim Eu não posso fazer Glória a Deus Amém Olhem para mim agora Olhem para mim Olhem para mim Vocês creem Que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus O único Senhor e salvador Da sua alma Pela vossa própria Confissão de fé E aí Deus Seja batizada agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eita glória Vamos aplaudir Maravilha de Deus Glória a Deus Mais duas Mais duas Mais duas O Cristo achará Ao fim dar a lida O céu O estará Graças a Deus Olhem para mim Olhem para mim Vocês creem Que Jesus Cristo É o verdadeiro Filho de Deus O único Senhor e salvador Da sua alma Pela vossa própria Confissão de fé Que há em Deus Sejam batizadas agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Já descer Vamos aplaudir Jesus Ei maravilha de Deus O rebanho está crescendo A obra está marchando Jesus está salvando A palavra está sendo pregada Glória a Deus Glória a Deus Mais uma Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olhem para mim Vocês creem que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador da sua alma Pela vossa própria confissão de fé que há em Deus Seja batizada agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir Jesus Glória Maravilha Glória a Deus Mais um Glória a Deus Mais um casal Descendo as águas Glória a Deus Muito bem Olhe pra mim Olhe pra mim Vocês creem que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador da sua alma Pela vossa própria confissão de fé Sejam batizados agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A ouvir o braço Vamos aplaudir Jesus Ei Glória a Deus Graças a Deus Mãe e Filho E que benção Pode chegar querida Pode descer com seu filho Graças a Deus Mãe e Filho descendo as águas do batismo Que bonito Capão da canoa né Glória a Deus Mãe e Filho descendo as águas do batismo Mãe e Filho descendo as águas do batismo Mãe e Filho descendo as águas do batismo Maravilha Graças a Deus Olhem pra mim queridos Olhem pra mim Olhem pra mim Vocês creem que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador da sua alma Pela vossa própria confissão de fé que há em Deus Sejam batizados agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir Jesus Glória a Deus Irmã Paloma Descendo as águas do batismo Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor que vive pra sempre Glória a Deus Olhem pra mim Olhem pra mim Você crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus Único Senhor e Salvador da sua alma Pela vossa própria confissão de fé que há em Deus Seja batizado agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vamos aplaudir bem forte Glória a Deus Glória a Deus Amém Irmão Ivole Uma oração de gratidão a Deus Pegue-se ao seu lado Senhor Ó Deus, nesse momento, Pai, nós só temos que te louvar, Deus Nós só temos, ó Deus, chegar na tua presença com reverência, Pai Porque essa obra é tua, Senhor Foi tu que moveu o coração de cada candidato, Senhor, para estar aqui descendo as águas, Pai Ó Deus, e a oração que a tua igreja te faz, Senhor, aqui no nome de Jesus, Pai, é tua glória, Senhor Ó Deus, seja um muro de terredor sobre cada vida, Senhor Ó Deus, não permita, Senhor, que jamais, Senhor, essas vidas se desviem do teu caminho, Senhor Mas aonde ela estiver, Senhor, aja, Senhor, a tua glória movendo sobre a vida delas, Pai Nós, como igreja, nós abençoamos, ó Pai, e profetizamos uma nova vida, Senhor Uma nova aliança de fé, Senhor Somos gratos a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia Glória a Deus Vamos ficar de pé, igreja linda Eu quero de coração Eu quero de coração agradecer aqui a presença de todos E eu quero, nesse momento, pedir que você pegue na sua mão o seu dízimo E a sua oferta E num gesto de amor e de gratidão a Deus Amor e gratidão a Deus Você vai trazer no altar Aquilo que é de Deus Não fique para ti o que é de Deus Deus te deu cem, dá dez Ele só pede dez, deixa noventa contigo E esses noventa ele vai multiplicar Glória a Deus Senhor, meu Deus, nesse momento o teu povo Movido pela alegria e pela gratidão, Senhor Virão ao altar do Senhor Trazendo dízimo e oferta para o Senhor Te louvamos em nome de Jesus O Rael que é bem ligeirinho O Gilberto já está aqui, pega o outro ali Sei Que tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu posso imaginar E sei Que não posso negar Que teu olhar sobre mim Me enche da tua paz Sei Que tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu posso imaginar Do que eu posso imaginar E sei Que não posso negar Que teu olhar sobre mim Me enche da tua paz E teu olhar sobre mim Me enche da tua paz Olhe para mim Olhe para mim, queridos De coração Obrigado por você ajudar esse projeto A igreja é um projeto de Deus na Terra Muitos preferem ficar de fora desse projeto Mas você não Você faz parte desse projeto Muito obrigado Que Deus abençoe Olhe para mim Hoje à noite nós temos aqui Às seis e meia da tarde O culto da família Se você nunca veio Você está perdendo uma coisa muito linda O culto da família Os domingos pela manhã Às nove e meia Nós temos manhã com Deus aqui E eu quero dar um anúncio especial aqui Sábado que vem E domingo que vem Nós teremos aqui uma festa muito linda Quando estaremos comemorando Vinte e cinco anos Do nosso pastorado aqui Pastor Paulo e Pastor Nelci Vinte e cinco anos atrás Estava descarregando a sua mudança Aleluia Para trabalhar para o Senhor aqui Vinte e cinco anos passaram Nós chegamos, tinha um terreno Hoje nós temos trinta terrenos Aleluia Temos um patrimônio muito grande Para a glória do Senhor Tudo diz-me oferta dos irmãos Que apostaram E que abençoaram o projeto de Deus E sábado e domingo Nós estaremos aqui comemorando Com grande festa Esses vinte e cinco anos As bodas de prata E eu quero convidar você Porque talvez nos outros vinte e cinco anos Quando for cinquenta anos Eu não sei se eu estarei aqui E você também não sabe Na verdade Então aproveite o hoje E nós queremos convidar você Sábado à noite Teremos aqui também as cidades Capão da Canoa Shangri-La Marilu Cidreira Vão estar junto conosco aqui No sábado à noite Nessa festa linda E domingo é o encerramento Com grande vitória Então nós convidamos todos vocês As congregações de Tramandaí Os líderes vão anunciar E eu quero todos vocês Junto comigo nesse momento De vinte e cinco anos Eu quero ver o seu rostinho aqui Junto comigo Sair na foto Glória a Deus E eu desde já agradeço você Os que se batizaram Olhem para mim Os que se batizaram Quinta-feira Será entregue O certificado de batismo Levanta a mão Irmão Ivo Irmão Ivo é da Gráfica Maná E ele faz todo o trabalho Da nossa igreja Irmão Ivo faz ali E ele estará Quinta-feira Nos entregando o certificado Estará ali com a secretária No salão Antes do culto Você já pode passar ali E pegar o certificado Do seu batismo Quinta-feira Tá bom? Glória a Deus E as cidades Peguem com a gente Depois Coisa assim Então muito obrigado Terça-feira tem aqui O culto da vitória E quinta-feira Olhem para mim aqui Agora se for possível Não piscar Segura para não piscar Quinta-feira Nós temos aqui A ceia do Senhor E nós contamos Com toda a igreja De Jesus aqui Para participarmos juntos Do corpo E do sangue Do Senhor Jesus Pastor Isaac Tá aí Vai passar aqui E despedir para nós Esse culto Tão abençoado Obrigado Obrigado irmão Kleber Irmã Silvana Que ministraram louvor Irmão Washington Do som O nosso diaconato lindo Que trabalha com alegria Para Jesus Aos novos batizados Nossa gratidão E nós Amamos vocês Glória a Deus Deus abençoe Meus irmãos Senhor Jesus Te agradecemos Pai Por esta manhã Tão abençoada Que o Senhor Preparou Para cada um De nós Pelo caminho Estamos despedidos Estamos despedidos Em nome De Jesus Deus abençoado Deus abençoado